Pode Rondônia falando com os prefeitos dos 52 municípios do estado, falando de cidades inteligentes, de gestão pública, cidades estratégicas, tecnológicas e sustentáveis. Nós vamos lá para a Parecis, vamos conversar com o prefeito Marcondes de Carvalho, ele é da União Brasil, foi reeleito, mas a história dele vai contar aqui para a gente, porque ele já foi conselheiro tutelar, foi vereador, vice-prefeito, ficou um tempo afastado ali das funções ali do município e agora voltou, foi prefeito e agora na reeleição. Uma história forte na política lá, né, prefeito Marcondes? Com certeza, primeiramente agradecer a Deus pela permissão desse momento. Muito, em seu nome aí, Tony, eu quero agradecer aí a toda a equipe do Pod Rondônia aí e vocês que vêm se destacando, crescendo no mercado e abrindo aí o espaço principalmente para nós gestores estar aí expondo a nossa ideia, estar trabalhando em parceria diretamente dando publicidade também dos atos com a população. Como é que é a história do Marcondes de Carvalho, que antes de mais nada foi conselheiro tutelar e hoje prefeito reeleito lá em Parecis? Eu fico grato a Deus, Deus tem me honrado bastante, agradeço a população de Parecis por confiar no trabalho prestado, iniciei a minha jornada política através do conselho tutelar, porque o conselheiro ele é eleito pelo povo, então ele é um cargo eletivo, não é político, o conselho tutelar é um órgão autônomo, não judicial, encarregado para zelar do direito da criança e o adolescente, mas ele é eleito pelo povo, é escolhido através do voto. Tive a graça e a oportunidade de ter a experiência lá no início, no conselho tutelar, lá em 2004, fui conselheiro e aquela época fui presidente do conselho tutelar. E ali iniciou-se também a vontade de atender as demandas, né, e expandir não só para criança ou adolescente, mas para o jovem, o adulto, né, aos munícipes, principalmente lá daquele local que a minha família escolheu para viver, criar os filhos e ali tirar o seu sustento, município de Parecis. Agora vamos falar desse próximo mandato, começa a partir de janeiro, já houve desafios que você fez parte nessa gestão agora, e certamente os maiores desafios são aqueles que vão vir, né, então a partir de 2025, uma nova gestão e desafios, como é que você está, como é que você se preparou, como é que você, o teu olhar, a tua visão para o próximo mandato? Na realidade, o gestor público, para ele ser bem sucedido, ele tem que aprender todos os dias coisas novas. É como aí se fosse aí um atleta que tem que ter os treinos aí, manter o físico e a mente. Não vou negar que ao decorrer dessa longa jornada, tivemos algumas experiências que podemos aí tirar aproveito daquilo que deu certo, né, da continuidade, e daquilo que deu errado, né, refazer e procurar acertar. Ao decorrer desses longos anos na política, 2004 aí que, falando agora há pouco, iniciei como conselho tutelar, mas em seguida fiquei um ano só como conselheiro e coloquei o meu nome para ser apreciado na Câmara, poder legislativo. Na época fui o vereador mais bem votado, assumi a presidência da Câmara, fiquei dois anos, consegui, através aí do Saldoso Eduardo Valverde, uma emenda parlamentar, na época, no valor de 100 mil, construímos a Câmara, porque naquela época ali o prédio era alugado. Tivemos alguns avanços também, como vereador, principalmente na questão agrária, não só o município de Rondônia, de Paricis, mas todo o estado de Rondônia, até hoje ainda há uma carência em regularização fundiária, está abrangindo, aumentando bastante. Há algumas ações, 2005 a 2008, como prefeito, e em 2008 fui eleito como vice-prefeito, na época uma composição feita com o saudoso doutor Jair Duarte, um advogado, um fazendeiro, que já tinha colocado o nome dele, antes tinha perdido uma eleição e me convidou. Falou, Marcones, você é um cara jovem, eu vejo em você aí um potencial, vontade de trabalhar, então vamos fazer a parceria, vamos sair junto aí comigo, vamos trabalhar para esse município. E tive a honra, a graça de mais de dois anos trabalhar ao lado dele, uma natureza forte, aquele sistema da iniciativa privada, mas aprendemos muito. E, infelizmente, antes de concluir o mandato, veio a óbito, uma parada cardícola, tinha Ponta Safena no coração e alguns outros problemas. Assumi aquele resto de mandato, trabalhando, trabalhamos bastante, mas a política nem sempre não é só o trabalho, você tem que trabalhar, mas você tem que fazer a gestão política também, principalmente em município pequeno. E quando você dedica para dar resultado, você tem que estar acompanhando a equipe técnica, você tem que estar acompanhando todos os atos administrativos. Isso leva tempo, isso fica pouca disponibilidade para você visitar o eleitor, para você ir lá no Seu João, tomar um cafezinho com ele, ir na Dona Maria, comer um franguinho caipira, que isso, querendo ou não, transforma em quê? Transforma em popularidade, transforma em voto, mas resultado administrativo não produz aquele que só fica andando e visitando. Na sequência, só resumindo aí para quem está me ouvindo agora, até ter uma noção mais ou menos da trajetória do prefeito Marcos de Carvalho, na sequência, disputei uma eleição, perdi, fui lá em 2012, perdi e fiquei fora da política, em aspa, por quê? 2012, 2013, fui convidado pelo então deputado, hoje não é mais deputado, hoje ele é chefe de gabinete do deputado Laeste, o Cleiton Roque, eu fui assessor parlamentar do Cleiton Roque, vim para Porto Velho, fiquei um ano aqui na comissão de orçamento e finanças, a qual o Cleiton foi relator do orçamento do Estado, conseguimos ajudar aí bastante municípios e exclusivamente o meu, que foi quase 2 milhões, mesmo eu fora da política consegui ajudar lá a pessoa que estava no mandato. e na sequência, depois, 4 anos seguintes, foi assessor parlamentar do deputado Ismael Crispim, Cleiton Roque não saiu mais, e aí fui do Ismael Crispim, tive a honra, a oportunidade de fazer parte da equipe do deputado Ismael Crispim, hoje é um deputado atuante, e colocamos o nome novamente, Deus nos honrou, e fui eleito no forte de uma pandemia, muito difícil, não só para mim, mas para todos os prefeitos, não só do estado de Rondônia, mas do país, nós pegamos ali o pico da pandemia, assumiu uma prefeitura muito complicada, em todos os aspectos, estava vindo aí de uma gestão de 8 anos, que não foi produtiva, não tinha um carro para andar, vinha para Porto Velho de ônibus, a saúde toda sucateada, a obra, dois caminhãozinhos no toco, nós não tínhamos a PC, não tínhamos a reta de escavadeira, não tínhamos caminhão-pipa, e viemos trabalhando, trabalhando, a estrutura do município, há mais de 10 anos não havia um metro de asfalto sequer no município de Paricis, as famílias estavam mudando de Paricis, foram vários e várias famílias que deixaram o município. Não tinha como investir no município com essas condições, né? É, a pessoa já estava desacreditada, quando falava, morava em Paricis, falava, mas você é doido, morar no lugar daquele, e às vezes doía o coração, e a gente com aquela vontade de contribuir, e Deus abençoou, nos honrou, ninguém é bom sozinho, trabalhamos muito no município, quem for lá hoje e vê como era e como é agora, vê a diferença, uma evolução muito grande, iluminação pública e tudo de LED, praça que não tinha condição, estava toda abandonada com animais lá na praça, hoje restauramos toda a praça, fizemos campo sintético, a escola José Sestari foram praticamente 3 milhões investidos, reformamos toda a sala de aula, aqueles vitrozinhos, tudo com brindex, é quadra de esporte, é refeitório, né? Agora um laboratório de informática, já estamos com os computadores, tudo desadquirido, e evoluímos muito em todos os setores, principalmente, assim, educação, a saúde, que a saúde hoje está sendo aí um destaque, em relação aos outros municípios, mas isso só fizemos porque Deus colocou pessoa no nosso caminho, pessoas como essa, a parceria que eu tive com o nosso governador, o coronel Marcos Rocha, foi fundamental pelas infraestruturas lá dentro, parcerias que nós tivemos com os nossos deputados federais, foram várias e várias vezes que eu tive a Brasília, e conseguimos vários recursos, deputada Silvia Cristina mesmo, é um exemplo de pessoas que abraçou o município de Aparecís, são vários recursos na área da saúde, hoje nós vencemos aí, né, zeramos a fila do SUS, em especialidade médica, o município de Aparecís tem HPP, Hospital de Pequeno Posto, ele não tem atribuição aí de especialidade, mas também não é ilegal, para você poder conseguir atender, invitar que um município sai lá de Aparecís, anda quase 600 quilômetros para vir até Porto Velho, o que nós conseguimos? Nós conseguimos trabalhar um projeto na Câmara de Vereadores, para poder contratar especialista, como pediatra, ginecologista, dermatologista, cardiologista, fisioterapeuta, também com disponibilidade aí, para estar atendendo nas residências, trabalhamos o projeto, quero agradecer a Câmara de Vereadores, os vereadores foram parceiros, os projetos que foram, graças a Deus, tivemos a aprovação da maioria, mas não adiantava nada, o Tony, você fazer o projeto, você ter a boa intenção, mas não ter o recurso, é muito bom, é fácil você trabalhar, fazer um projeto aí, trabalhar nele, mas e aí, de onde você vai tirar o recurso? Isso aí, que é a importância de ter parceiros, deputada Silvia Cristina mesmo, foi uma, o ano passado, colocou 200 mil, eu coloquei 480, por recurso próprio, nessa agora, mais 400 mil, e não foi só ela também, tivemos ajuda aí, de outros deputados, de suma importância, que contribuiu muito, com o município de Paracis, deputados federais, senadores, e a nossa bancada estadual, que são vários, que tem me ajudado. Perfeito, a gente vê, você contando a história, a gente conhece a cidade de Paracis, e a gente vê que realmente, houve uma mudança muito grande, com esse novo olhar, seu como gestor, lá na cidade de Paracis, a gente observa, você contando a história anterior, e agora, a gente vê, que realmente houve uma grande evolução, para a gente encerrar, e eu lhe perguntei, lá no começo, sobre pontos importantes, sobre o que pensar, a partir da próxima gestão, depois de uma gestão, de ajuste de gestão, colocar as questões políticas, e administrativas em dia, tudo colocado agora, vamos agora para o próximo mandato, em rápidas palavras, qual é a sua ideia, o seu pensamento, como é que você vê, esses próximos quatro anos? Esses próximos quatro anos, a responsabilidade nossa, aumentou, aumentou, e a nossa intenção, e os nossos projetos, é melhorar mais ainda, eu posso só citar, não quero ser redundante, mas dois projetos, que foram de suma importância, a gente pretende dar continuidade, e ampliar ele mais, lá no meu município, nós criamos o Uniquit Escolar, algo inédito, passei pelo conselho, teve aprovação, depois pela Câmara de Vereadores, a gente dá igualdade, a todos os alunos, da rede municipal, distribui, tênis, duas calças, duas camisetas, mochila, todo o material, de escola, e teve muitos pais, lá no meu município, é um município aí, que é um município pequeno, as pessoas estão começando, agora a evoluir, e tem muita gente, que tem dificuldade, para quando chegar, aí o início das aulas, tem quatro filhos, comprar todo o material, aí que é no mínimo, quinhentos a seiscentos reais, se for quinhentos reais, dá dois mil reais, aí para cada, para cada pais, né, para poder estar comprando, isso aí foi um avanço, alguns municípios estão copiando, uma outra questão, que a gente precisamos de expandir, esse eu não consegui atender 100%, a questão do Uniquit, nós atendemos 100%, mas tem um projeto nosso, que ele melhorou muito, na área da saúde, e melhorou muito, na economia do município, prefeito Marcos, mas que projeto é esse, envolver saúde, e a questão da economia, ao mesmo tempo, nós criamos no município, o acesso livre, o que que é o acesso livre, a maioria lá, do meu jurídico, primeiramente, falou, ah, mas você não pode colocar, uma máquina pública, não há propriedade particular, mas nós conseguimos, dentro da legalidade, aprovar um projeto, que já foi até submetido, ao Ministério Público, e teve o aval, porque, as estradas vicinais, ela já é de responsabilidade, do gestor, mas muitas vezes, a pessoa mora lá, 400, 500 metros, retirado da estrada, e tem um idoso, tem um acamado, e a equipe do ESF Rural, que é para estar acompanhando, não conseguia atender, essa população, porque não dava condição, não entrava com carro, ambulância, o paciente tinha que sair carregado, outra questão, na área da economia, a agricultura, aonde tinha os tanques de leite, o caminhão, chegava na época, não conseguia escoar, a produção agrícola, muitas vezes, nos embarcador, não conseguia, para vender um bezerro, numa emergência, como que vai o caminhão chegar, então, nós conseguimos, através de um projeto de lei, depois criar uma comissão, essa comissão, avaliar, os pontos, dando prioridade a todos, tendo um critério, para ser atendido, e isso nós atendemos, praticamente, 60%, queremos, agora, nesse segundo mandato, 100%, e nesse segundo mandato, queremos o que? Investir mais na agricultura, tendo em vista, que a agricultura, é a mola mestre, na economia, dos municípios, de pequeno porte, aqui do estado de Rondônia. Perfeito, muito obrigado, pelo papo, a gente vê que, tem muita, muita coisa, vai acontecer lá, parabéns, pela reeleição, bom trabalho, boa sorte, nesse próximo mandato. Eu que agradeço, pelo espaço cedido, vamos estar à disposição, temos vários projetos, projetos, já empenhados, já com recurso em conta, projetos, que estão sendo elaborados, projetos, que a gente, estamos indo atrás, dos recursos, infraestrutura, precisamos melhorar, mais ainda, a infraestrutura, dentro do município, precisamos dar continuidade, melhorar mais ainda, a saúde, a educação, e principalmente, o setor agrícola, e com fé em Deus, mantendo o foco, a garra e a determinação, vamos conseguir, ter êxito, porque o servidor público, nada mais é do que, servir o público, servir as pessoas. Comecei aqui, com o prefeito de Parecis, Marcondes de Carvalho, da União Brasil, nós estamos falando, de Rondônia, de política, de gestão, de cidades inteligentes, e cidades tecnológicas, e mais sustentáveis.